Não estou disposto a esquecer seu rosto de vez E acho que é tão normal Dizem que sou louco por eu ter um gosto assim Gostar de quem não gosta de mim Jogue tuas mãos para o céu e agradeça se acaso tiver Alguém que você gostaria que estivesse sempre com você Na rua, na chuva, na fazenda ou numa casinha de saber José Maria Sua mãe me disse que você terminou o namoro com a Regina É verdade? É Mas por que? O que aconteceu? Eu não sei Não sabe? Não A Regina mudou Ela tem umas atitudes que eu não entendo E diz coisas que eu não posso acreditar Ah, José Maria A Regina não está nada bem Eu tentei dizer isso para você Faz muito tempo Mas você não quis ouvir Você está querendo me dizer que a Regina está louca? Isso mesmo Eu também demorei para aceitar A Regina é minha prima Eu gosto muito dela Mas agora não resta a menor dúvida Pensa bem, José Maria São tantas mudanças repentinas de personalidade Isso não pode ser normal Eu não sei, Laura A única coisa que eu sei é que, apesar de tudo Eu ainda amo a Regina Amo mais do que minha própria vida Eu sei E eu faria qualquer coisa Para te ver feliz Por favor, pediga a Regina que eu preciso falar com ela Só um momento, Dona Emma Obrigada Boa tarde, Dona Emma O que a senhora deseja? Boa tarde, Regina Eu queria conversar com você Está certo Vamos ao meu escritório Agora que estamos a sós, pode falar Eu só queria saber o que está acontecendo entre você E o meu filho José Maria me disse que vocês desmancharam o noivado É verdade, nós acabamos mesmo Mas por quê? Já estava praticamente tudo acertado para o casamento E a senhora deveria estar muito feliz, não é, Dona Emma? Agora o caminho ficou livre para a Laura Ainda mais com os dois vivendo sob o mesmo teto O que a Laura tem a ver com isso? Por favor, Dona Emma Não tente dissimular Eu sei que a senhora considera a minha prima a mulher ideal para o seu filho Olha, realmente No começo eu achava que o José Maria devia ficar com a Laura Mas pensando bem Agora eu acho que você é a mulher certa para o meu filho Por quê? Porque eu tenho dinheiro Porque eu posso salvar a senhora e a sua família da ruína Por que você está falando isso? Se é por causa do dinheiro que você me emprestou Não precisa se preocupar Eu vou te pagar até o último tostão Mas você vai ter que esperar a gente vender a casa de São Paulo Nada disso, Dona Emma A senhora tem 15 dias para me devolver o dinheiro que pegou emprestado Senão eu vou contar para o José Maria Que a senhora aproveitou que ele estava fora E veio aqui pedir dinheiro emprestado para mim Não precisa, menina Ele já sabe Já? Claro Ele sempre soube Aliás, a ideia partiu dele É, Regina O José Maria sempre soube que você seria a solução para os nossos problemas financeiros Ou você acreditou que ele estava realmente apaixonado por você? Vocês vão pagar caro por terem brincado comigo Eu vou processar vocês Se você me processar Eu te acuso pelos danos que você causou na minha propriedade Ou você esqueceu o que você fez com a cabana do meu filho? Não se preocupe, minha senhora Vocês nunca mais vão me ver Mas eu vou dar um jeito de expulsar todos vocês da Fazenda Carvalhais E eu não vou descansar enquanto vocês todos estiverem muito longe daqui Você estaria me fazendo um grande favor Eu nunca suportei esse maldito lugar Tchau, menina Eu espero que você compre logo um outro noivo Espera, eu não terminei Não aguento mais interromper as nossas conversas no meio O que você quer conversar comigo? Sobre o que? Sobre os beijos que você andou dando pelo mundo Que não significaram nada pra você? Está com ciúmes? Eu? Admito, Regina Está com o seu regimento Claro que não Então, por que você não encara a verdade e diz que sim? Tudo bem Tudo bem, eu admito Eu estou morrendo de ciúmes De ciúmes e de raiva só de pensar em você como outra pessoa Só de imaginar você beijando uma outra mulher que não seja eu Eu sabia que você ia dizer isso E solta Olha Eu vou cobrar um beijo por cada tapa que você me der Um, dois, três, quatro Eu vou cobrar Mas não vai ser agora Eu vou cobrar Eu vou cobrar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Um dia eu até levei ele pra dar uma voltinha. Fez muito bem. E como vai a escola? Mais ou menos. Por quê? Tem muita coisa que eu não entendo. E a tia Patrícia não vai poder mais me ajudar. Você sabia que a escola na Fazenda Cascavel não vai mais funcionar? Sabia. Acho que a dona Regina mandou fechar porque nenhuma criança apareceu. E por que ninguém apareceu? Os pais não deixaram. Eles estavam com medo da dona Regina fazer alguma coisa com as crianças. Mas que coisa? Não sei. Vai ver botar fogo na casa deles. Todo mundo sabe que a dona Regina botou fogo na minha casa quando eu morava na Fazenda Cascavel. Depois ela queimou a sua cabana, né? Eu vou dar uma volta por aí. Posso ir com você? Não. É... Prefiro ir sozinho. Valeu? Valeu. Tchau, tchau. Por que você não me contou nada, Juca? Eu não queria deixar você preocupado. Pois eu pensei que você soubesse. Coitada da Berenice. A Ema não tem jeito mesmo, hein? Bom, isso você deve saber melhor do que ninguém. Ela deve ter feito a cabeça daquela moça pra vir morar aqui na Fazenda. Só pra se vingar da Berenice. Isso eu também acho. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou ver a Berenice. Não, senhor. Você não vai poder sair de jeito nenhum. Você não tá bem. Não, não. Eu vou ajudar, Berenice. Ô, Severiano, não seja teimoso. Você não pode sair daqui e espera você melhorar. De certa forma, eu sou culpado de tudo isso que está acontecendo. Escuta, Severiano, não fica se culpando de tudo. Se aquela moça, Laura, tivesse um pouquinho mais de juiz na cabeça e gostasse realmente da mãe, não tinha feito o que fez. Coitada da Berenice. Ah, como eu gostaria de estar do lado dela agora. Tudo a seu tempo. Espera você ficar bom. Obrigado, Juca. O que é isso, Severiano? Não precisa agradecer nada, não. Eu preciso e muito, viu? Muito. Seus conselhos, o seu abrigo aqui na sua casa e, principalmente, a sua amizade. Oh, Severiano, fala assim, não. Eu, eu é que tenho muito que te agradecer. Ah, é isso. Por favor, minha filha, me conte tudo o que está acontecendo. Eu não fui uma boa mãe, padre. A minha filha me odeia, me despreza. Por que pensar numa coisa dessa agora, Berenice? A única explicação que eu encontrei. Se a Laura não quer ficar comigo, a culpa é minha, padre. Eu devo ter feito alguma coisa para afastar ela para sempre de mim. Não chore, Berenice, não chore. A sua filha não te abandonou, não. Como não, padre? Como não? Ela foi embora da minha casa por minha causa. E para onde ela foi? Ela foi para a fazenda Carvalhais. Ela disse que lá, ela encontrou amor, encontrou apoio, que eu nunca soube dar para ela. E o que o Severiano está pensando de tudo isso? Não sei. Olha, você vê só, padre. Que ironia do destino, não. O Severiano não podia ter sido o pai dela. Escuta aqui, minha filha. Depois de tanto tempo, você ainda ama o Severiano? Amo, padre. Eu sempre amei o Severiano. Esse é um pecado que eu devo confessar. Eu acho que o desprezo da minha filha é o preço que eu estou pagando por amar um homem de uma outra mulher. Ô, Chuí, você sabe onde foi o Zé Maria? Ele foi dar uma volta. Então, quando ele voltasse, ele disse que eu preciso muito falar com ele, viu? Sim, senhor. Ô, Juca! Sim? Olha, eu não sei como, mas o gato passou todo dia para a fazenda Cascavel. Ah, mas de que jeito? Ah, isso eu não sei mesmo, seu Juca. Eu só vi lá um pedaço de cerca quebrado. Mas outra vez? É, eu acho melhor a gente avisar o Zé Maria. Ô, Chuí, você não sabe onde o Zé Maria foi? Ele não me disse. Então sai, filho. Vai procurar ele. Me diz que nós estamos na seca da divisa da fazenda Cascavel, viu? Sim, senhor. Vamos lá, menino. A gente tem que dar um jeito de trazer esse gato para cá de qualquer maneira antes de tornar o indecente. Isso é o que manda. Vamos lá. A gente tem que dar um jeito de trazer esse gato. O que você demorou tanto? Estou todo estrando há mais de uma hora. Desculpe, eu tive um problema com a Martina. Coisa séria? Não, não. Que bom. Zé Maria. Ai, eu te amo muito. Eu te amo muito mais. Nossa! O que é isso? Pão, queijo, duas taças de vinho e ovinha. Eu sei, mas não sou nem seis horas. Você não acha que é muito cedo para um jantar romântico? E quem disse que existe hora certa para se afirmar a mulher que se ama? Vem. 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 Amém. Maria! Maria! Eu não acredito. Quer dizer que não vai ter mais o casamento do José Maria com a Regina? Mas por quê? O que aconteceu? Eu não sei direito. O José Maria não quis me contar. Então acho que você deve estar de luto, porque não vai ser nada fácil José Maria encontrar uma outra noiva rica como ela. Ele vai encontrar outra muito melhor quando nós formos embora daqui. Mas vocês vão embora da fazenda? Vamos? Eu pensei que vocês estivessem vindo para ficar. Não. Nós viemos por insistência do Severiano. Ele quer morrer no lugar onde nasceu. Mas quando ele não estiver mais aqui, José Maria e eu vamos voltar para São Paulo. O que aconteceu? O bairro é uma checa de novo, como você está vendo. O gado atravessou tudo para a fazenda Cascavela. Os que mataram aquelas outras cabeças de gado devem estar querendo envenenar o que sozou. Mas que outras cabeças de gado? Mas quando você estava em São Paulo, eu e o Lúcio encontramos oito cabeças de gado monstro. É, e com certeza essas oito não comeram planta venenosa nenhuma. Mas que troca. E agora? Agora você percebe que os vizinhos só querem atrapalhar a gente. Foi o Macario, não foi? Foi. Mas eu acho que foi a Dona Regina que mandou. Desculpe eu falar isso, viu? Tudo bem, Juca. E agora? Como é que a gente vai resolver esse problema? Mas eu juro que os culpados vão pagar por essas cabeças de gado. Não importa se foi a Regina ou se foi o Macario. Para mim, os dois são a mesma coisa. O que você está fazendo aqui? Eu? Eu... Eu vim trazer a toalha. E o que você está escondendo? Nada. Nada não, Dona Regina. Tem certeza? É o seu anel de noivado. Mas eu juro que eu não ia roubado, Dona Regina. Eu só coloquei um pouquinho no meu dedo para ver como é que ficava. Já nem lembrava mais disso aí. Estava aqui em cima do lavabo. Mas é melhor a senhora guardar, senão vai acabar perdendo, né? Não, eu não vou guardar nada. E agora mesmo você vai devolver isso aí para o José Maria. Eu? É, você. Ai, Dona Regina, desculpa. Mas eu não posso fazer isso. Eu acho que a senhora que devia fazer. Tem razão, Brenda. Me dá esse anel. Eu mesmo vou devolver para o José Maria. Vou jogar na cara dele essa mentira que ele inventou. A Aurelia? E a Dona Emma? Não tá. Saiu com a Dona Silvia. E o José Maria? Também não tá. Como vai, Laura? Bem, obrigada. Você viu a minha esposa? Ah, não. Mas a Aurelia disse que ela saiu com a Dona Silvia. Ah, que bom. Assim nós podemos conversar sem que a Aurelia venha nos atrapalhar. Pode falar, Sr. Severiano. É sobre a sua estada aqui. Ai, o senhor não gostou de eu estar morando aqui? Não, não que eu não tenha gostado. Mas eu não quero ver a sua mãe sofrendo. Eu soube que ela está muito triste por você ter tomado essa decisão. É, mas ela devia ter pensado nisso antes de se envolver com... Comigo, você quer dizer? É, isso mesmo, mas... Eu não culpo o senhor, não, porque o senhor é homem. E os homens são assim mesmo. Mas a minha mãe... A sua mãe é uma mulher honesta e honrada. Você não devia falar assim dela, hein? O senhor não conhece direito a minha mãe. Ela não é essa santinha que aparenta ser. E o senhor não pense que foi o único homem na vida dela. E olha que eu não estou falando só do meu pai, não. Você devia apanhar só de pensar em uma coisa dessas da sua mãe. Nunca mais você repita isso na minha frente. Você devia dar graças a Deus por ter uma mãe como a Berenice. Apesar do que você pensa dela e do que a Emma fez com que você acreditasse. Nunca houve nada entre a sua mãe e eu. E diz-te, não há mulher mais correta do que ela. Disso você pode ter certeza. Boa noite, seu Severino. O José Maria está? Não, ele não está. Mas se você quiser, você pode entrar e esperar por ele. Não, eu acho melhor não. Afinal, eu sei que você e o José Maria tiveram alguns problemas. Mas não há nada que não tenha solução. Seu Severino, eu... Por favor, o senhor devolva isso aqui para o José Maria. Por favor. E peça para ele descontar do dinheiro que eu emprestei os honorários dele como arquiteto na obra da escola e os prejuízos com a cabana. Você pode me explicar o que está acontecendo que eu não estou entendendo nada? Olha, seu Severino, a única explicação que eu posso dar é que seu filho brincou comigo. Ele nunca me amou de verdade. Ele só se aproximou de mim por interesse, mas... Mas felizmente eu descobri isso em tempo. Não, Regina, eu juro... Não jure... Não jure nada, por favor. Eu não quero perder o respeito que eu ainda tenho pelo senhor. Minha filha, eu não sei porque você está pensando isso. Não tenho importância, seu Severino. Acredita, Regina. Acredita em mim. Eu estou muito triste pelo fim do noivado de vocês. Mas eu estou muito mais, seu Severino. Muito mais. Obrigado. Obrigado. E aí Tchau, tchau. O que você está fazendo aqui? O que você está fazendo com esse carozeiro? Você nem imagina. Você pode fazer isso, seu desgraçado. Eu vou cobrar uma dívida que nós temos há muitos anos. Eu vou cobrar uma dívida. 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 a dívida inteira fugindo, Patrícia. Eu não vou bancar avestruz cada vez que eu sou traída por um homem. Regina, não me leva mal, mas aqui ninguém gosta de você. Eu sei. Pelo menos em São Paulo você tem os seus amigos, pessoas que gostam de você, de verdade. Será mesmo? Sem contar que aquele sempre foi o seu mundo. Eu acho que esse é o momento certo pra você voltar. Não, Patrícia. Quando eu decidi vir pra cá, foi pra sempre. E nada vai me fazer mudar de ideia. Você pode até achar ridículo, mas nesse tempo em que eu estive aqui, eu aprendi a amar essas terras. Essa é a herança mais preciosa que meus pais me deixaram. E assim como eles, eu também quero morrer aqui. Tudo bem, Fortunato? Tudo. Tá muito ocupado? Tô jantando. Ah, eu espero. Depois você pega as suas coisas e volta lá pra casa. O que? Você vai voltar lá pra casa. Ô, Macar, você tá me convidando pra ir morar de novo com você? Estou. Por quê? Você não quer? Pra quê? Pra você me enxotar de novo de lá que nem um cachorro? Fortunato. Fortunato. Você se magoa com muita facilidade. Você está parecendo uma mocinha. Tenho vergonha na cara. A gente sempre foi amigo. Sabe, Macar, você às vezes sabe ficar falando umas coisas... É que você fala coisas que tiram a gente do sério. A gente também nunca sabe quando você tá de bom humor ou tá de ovo virado. Eu não vim aqui pra ficar implorando pra você. Eu só queria esquecer o que aconteceu. Ah, tchau, tchau. Macar, tudo bem, Macar. Eu topo morar com você de novo. Eu vou acabar de jantar e vou pegar minhas coisinhas e a gente vai. Ai, a festa estava maravilhosa. E a comida então? Nem para você que foi feita aqui em Santa Rita. Você não acha? Juca? O que você está fazendo aqui? O que houve? Ana Emma. A minha casa pegou fogo. Eu não sei como dizer pra senhora. O Severiano estava lá dentro. Ai, meu Deus! Ana Emma. Sinto muito. Não. Onde é que vai o meu marido? O José Maria está com ele lá no quarto. Ai, meu Deus! Severiano! 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 Meu Deus! Viveriano! Não! Não! Viveriano! Viveriano! É! Viveriano! Seferiano, meu amor, me perdoa, 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 me perdo Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma